Bons hábitos alimentares ajudam bastante. Existem também algumas substâncias em alguns alimentos, tá? Que podem ajudar a melhorar a pressão alta. Vou citar um aqui. Um certo dia a pessoa começa a passar mal. Dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbidos no ouvido, fraqueza, visão embaçada e até mesmo sangramento nasal. A pessoa percebe que não tá bem, que não tá legal, então a pessoa vai ao médico. E quando a gente vai ao médico, uma das primeiras coisas que eles fazem é medir a pressão, não é verdade? Geralmente é o enfermeiro que mede a pressão, né? Quando a pessoa passa pela triagem, então a pessoa ouve do enfermeiro ou do médico. Olha, sua pressão está 14 por 9. 14 por 9, gente, é pressão alta. A pressão alta não é brincadeira, gente. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de outras doenças como cardiovasculares, renais, além de ser uma das principais causas de infarto e AVC. Você sabia que a hipertensão ou pressão alta, como é popularmente conhecida, atinge mais de 38 milhões de pessoas só no Brasil? Muito provavelmente alguém que esteja vendo esse vídeo, infelizmente, sofre com pressão alta. Se você sofre com pressão alta ou conhece alguém que sofre com esse mal, deixe nos comentários. E tem muita gente tomando algum tipo de medicamento para controlar a pressão. Porém, os remédios têm lá os seus efeitos colaterais e não sou eu que estou falando isso. Isso consta na bula do próprio medicamento. Mas qual é o melhor remédio? Gente, o melhor remédio é não ter a doença. É a prevenção. Bom, agora partindo para o lado natural da coisa, bons hábitos alimentares ajudam bastante. Existem também algumas substâncias em alguns alimentos, tá? Que podem ajudar a melhorar a pressão alta. Vou citar um aqui. Por exemplo, a arginina. Vou deixar para o Pedro falar para vocês sobre a arginina. Pedro, o que é a arginina e o que ela pode fazer para melhorar a pressão alta? A arginina é considerada um aminoácido. O que é um aminoácido? É a base primária de uma proteína. Mas a arginina, ela é algo muito interessante, porque além de ser um aminoácido, considerada um aminoácido, ela faz um papel muito importante no nosso corpo, que é fazer com que você aumente os seus níveis de óxido nítrico. É, a arginina está ligada à produção de óxido nítrico no corpo. E o óxido nítrico, meu amigo, ele é muito importante para o seu sistema circulatório, para o seu sistema sanguíneo. Muito importante. Ele faz com que você possa fazer os vasos sanguíneos se dilatarem. Quando o vaso sanguíneo se dilata, você diminui a pressão arterial. Se você diminuir a constrição de um vaso sanguíneo, que é a mesma coisa que está apertando aqui, ele não libera a elasticidade, aí você melhora a pressão. Quando você libera a elasticidade do vaso sanguíneo, tira essa compressão, a pressão vai cair automaticamente. Então a arginina, ela é muito interessante para esse fim. Obrigado, Pedro. Agora, quais alimentos possui a arginina? O amendoim. O amendoim, por exemplo, é um alimento rico em arginina. Outros alimentos também são as sementes. Semente de linhaça, semente de chia, sementes de abóbora. São alguns alimentos que possuem essa substância, sendo que o amendoim é o mais popular, o mais fácil de ser encontrado. Gostou? Todo esse conhecimento e muito mais, você pode obter fazendo o curso de naturopatia pela Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Você vai saber tudo sobre saúde natural. Não perca tempo. Entre em contato com o telefone que está na tela. Também vamos deixar os contatos na descrição. Fale com o Dr. PHD João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e tire todas as suas dúvidas. O curso tem dois anos de duração. São dois anos, passa muito rápido. Mas em menos de dois anos, olha que legal, gente, você já pode atuar na área da naturopatia. Você vai saber tudo sobre a saúde natural. O curso é online. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. da sua casa, por exemplo, de onde tenha um sinal de internet adequado para você acompanhar as aulas que são online e ao vivo. De forma que você possa interagir com o professor, tirando todas as suas dúvidas, interagindo também com os seus colegas de sala de aula. Já pensou, gente, se formar em naturopatia para você poder cuidar da sua saúde, da saúde dos seus? E quem sabe também montar o seu consultório? Sim, talvez a sua clínica para você poder atender os seus clientes e pacientes, trabalhar com a saúde natural, viver disso. Cuida de você, da sua saúde e você ainda vive da saúde natural, da naturopatia. Lembrando que a profissão de naturopata consta no CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupações. Contato aqui no vídeo e na descrição também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho